Apesar de terem sido feitas originalmente para trabalho pesado no campo, as picapes caíram no gosto dos brasileiros, que as utilizam em grande parte como veículos de passeio. Existem alguns segmentos, mas hoje vamos falar das picapes médias. Há muitos anos no mercado e sempre se renovando com o tempo, mesmo com as chegadas da Fiat Toro e da Renault Oroch, elas não perderam espaço. Para acabar com o mistério, estamos falando da Hilux, Ranger, L200, Amarok, S10 e Frontier. Seis picapes que dominam o mercado nacional. Há um bom tempo, a Toyota Hilux lidera o segmento. Ela tem garantia de 3 anos e menor custo de manutenção. A Hilux também possui a menor desvalorização entre as rivais e tem uma versão de entrada com preço de R$ 111.990, chegando à versão mais completa a diesel, por R$ 196.990. Unindo força e robustez, tecnologia e muitos anos de mercado, a Chevrolet S10 segue como uma boa opção no mercado. Seu preço inicial está abaixo de algumas concorrentes, o que já lhe coloca em certa vantagem. Já a versão top de linha traz a potência do motor 2.8 turbo diesel de 200 cv, por R$ 194.990. A Nissan Frontier oferece duas versões e apenas com motor a diesel. Mesmo assim, acumula bom número de vendas no ano e conta com a tecnologia japonesa para dar mais credibilidade. Além disso, a versão de entrada já vem bem equipada e faz frente às concorrentes. O carro arretado testou a versão top de linha recentemente e pôde ver como ela entrega muita tecnologia e robustez ao consumidor. O preço é de R$ 171.390. Conhecida pela força do motor de seus veículos, a Ford conta com a Ranger na briga entre as picapes médias. Muito bem aceita no mercado, a Ranger parte de R$ 110.790, um valor acima das rivais, mas com a confiança de uma picape de marca americana. A versão mais recheada da Ranger custa R$ 192.570. Na Amarok, potência é o que não falta o motor 3.0 turbo diesel de 225 cavalos, mas a picape oferece também versões flex e câmbio manual, começando de R$ 143.000. A top de linha muda para transmissão automática e motorização mais potente, com combustível a diesel. E para encerrar nossa lista das picapes mais badaladas do Brasil, chegamos a L200, uma picape que carrega seus atrativos para fisgar clientes das rivais. A começar pelo motor turbo diesel 2.4, que garante força para a L200 encarar qualquer desafio. Seu preço inicial é de R$ 120.990. A versão topada conta com rodas aro 17 e um preço atrativo quando olhamos para as rivais. Não é à toa que a Mitsubishi mira a Frontier como o principal rival do segmento. A versão topada conta com rodas aro 17 e um preço atrativo quando olhamos para as rivais.